Bom dia a todas e todos, declaro aberto a 767ª Sessão Ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, ingressando aqui no nosso primeiro item de expediente de hoje, leitura e aprovação da ata da sessão anterior, e exatamente a ata da sessão imediatamente anterior que circulou por e-mail aos conselheiros e conselheiras, sem indicação de correção, renovamos a consulta nesse momento, sem indicação de retificação ou ajuste, então está aprovada a ata. Agora aqui, breves informes por parte da presidência, com relação aos últimos principais acontecimentos de uma semana bem desafiadora de agendas institucionais, que, enfim, Defensoria Pública, um assunto importante no cenário federal e também aqui em São Paulo. Nós, como todos nós sabemos, não estava na presidência na semana passada, mas o nosso primeiro sub, Rafael Pitanga, acho que me usou um pouco aqui que o projeto de lei é complementar, que foi protocolizado, remetido à Assembleia Legislativa, após reuniões com as lideranças, com a presidência da Casa, e a publicação, o PLC 55-2022, que tramita na Assembleia Legislativa, como a gente sabe, Defensoria Pública Geral contemplando o ajuste nosso aqui no Conselho Superior, quando das discussões, um ajuste pequeno que não foi um objeto aqui, mas foi um apontamento importante da CGA com relação aos cargos efetivos que já existiam. Então, nada alterou a dinâmica da nossa discussão aqui. O projeto de tramita, as agendas seguem ali na Assembleia Legislativa, ao longo da semana passada, ao longo dessa semana, principalmente com a presença do Rafael Pitanga e do Carlos Iza na Assembleia. A presidência esteve em boa parte da semana em Brasília, depois em Belo Horizonte também, por conta das agendas. Enfim, segue esse trabalho para tentar o convencimento dos parlamentares, no sentido de que há uma necessidade institucional da Defensoria Pública ter um olhar sensível para os seus quadros de apoio, para que a instituição tenha mais condições, enfim, de aprimorar e capitalizar a nossa atividade. E acho que há uma compreensão, né, a gente vem obtendo uma compreensão muito adequada dessa necessidade também. Claro que existe toda uma dinâmica muito própria dentro da Assembleia Legislativa de convencimento em que nós temos ali atuado para achar um meio termo, né, não vou dizer um meio termo, mas achar um ponto equilibrado para eventuais aprimoramentos por parte da Assembleia também, que é o locus para isso. E justamente nesse contexto, ao longo dessa semana, foi protocolizada a primeira emenda, a primeira emenda ao PL, uma emenda substitutiva da deputada Márcia Lia, liderança do Partido dos Trabalhadores. Essa, a nossa visão, pelo menos, é... Essa emenda, ela, simplesmente, na perspectiva formal, ela adequa toda a modificação feita à Lei 1050, que é o Estatuto dos Servidores, na compreensão inicial da Defensoria Pública e, claro, na Defensoria Pública geral, não há nenhum problema nisso, né, que a gente vinha numa linha de discussão em que o tema era trabalhado em separado, mas a emenda substitutiva, ela preserva todo o conteúdo trabalhado por esse colegiado, né, com relação aos seus aspectos principais, por isso, respeitando a autonomia das demais bancadas, que, obviamente, vão formar seus convencimentos também, mas por parte da Defensoria Pública geral, inicialmente, a gente não tem nenhum problema com relação a isso. Prognóstico concreto. A Assembleia Legislativa tem outros assuntos de magnitude ali, vive-se um cenário de transição também naquele espaço, então, é natural que existam ali outras questões que impactam também a tramitação do nosso, e, eventualmente, uma pauta em plenário, e, na verdade, o regime de urgência foi aprovado, isso resume muito o processo legislativo, o nosso projeto ainda teria que passar por um congresso de comissões, para aí, sim, ser, né, está viabilizada aí uma ida plenária. Então, tudo isso é uma dinâmica que vai envolver muito diálogo ao longo de hoje, e, na semana que vem, e a Defensoria Pública geral, a Secretaria Parlamentar, a Primeira Sub, e outros atores aqui estarão muito envolvidos nisso, que é o aspecto central aqui. Acho que nosso objetivo, enquanto instituição, tal como chancelado por esse colegiado também, é com que a Defensoria saia desse processo como a resultante importante, em termos de estruturação institucional, mais do que necessária, e o aspecto muito positivo disso é que há uma grande sensibilidade por parte da Casa, de maneira geral, com relação ao tema, mesmo com as peculiaridades e as dificuldades que naturalmente existem quando se fala em quadro de servidores. Há um olhar, de fato, ali, muito voltado a uma necessidade de olhar com carinho para quem atende, principalmente, a população vulnerável em São Paulo, e que tem clareza com relação aos objetivos do quadro. Acho que isso é um aspecto muito importante ali. Em paralelo, também temos a tramitação do projeto da PELOA, projeto da Lei Orçamentária Anual. O relator designado é o delegado Olim, que, obviamente, vai relatar esse processo, porque ele também, ao final desse ano legislativo, a proposta tem que ser aprovada, ela tem que ser enfrentada, e, obviamente, que a Defensoria Pública Geral também dialoga no espaço da Assembleia a respeito das questões principais envolvendo o orçamento da Defensoria Pública, com todos os detalhes que esse colegiado aqui já enfrentou, já debateu várias vezes os pontos. Enfim, essa agenda segue ao longo da próxima semana, muito impactada, é verdade, a agenda parlamentar pela Copa do Mundo também, há uma dificuldade com relação a isso no calendário, muito embora com relação àquilo que altera a dinâmica, que são os jogos da seleção, a projeção de jogo na segunda-feira, depois na sexta-feira, eventual êxito, mas pode ser que, se não der tão certo assim, tenha jogo na terça, e aí um jogo, eventualmente, na terça, muda muito o cenário. Então, enfim, a gente vai atualizando aí todos os principais pontos desse tema também até a nossa próxima sessão, lembrando que, a princípio, temos uma sessão marcada para a semana que vem, na quinta-feira, sessão no dia 8, dia 9, como a gente sabe, é o feriado dia da justiça que foi transferido aí pelo Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública se seguiu. Agora, saindo de São Paulo um pouco, e aí uma agenda mais nacional, mas envolve Defensoria Pública também, temas muito importantes, e temas muito importantes que não estavam num cronograma imediato de atuação do Legislativo, do Congresso Nacional, especialmente do Senado Federal, porque ninguém estava muito atento atento, todos estavam, obviamente, desde 2020, quando esse assunto voltou, mas não existia, na cronologia ali do Senado, a perspectiva de que a PEC 63-2013, que é aquela que define tempo de serviço, adicionado tempo de serviço, com, enfim, a superação do 3711 da Constituição, que é o limite remuneratório, fosse voltar àquela casa. E, de fato, ele voltou, foi pautado na segunda-feira à tarde, e isso fez com que todas as instituições do país, que, de alguma maneira, dialogam nesse tema, se reagimentassem ali, se organizassem para trabalhar novamente os principais aspectos técnicos, constitucionais, desse tema. Então, é um tema novo. Defensoria Pública, através das instituições, ONDEJA, NABEP, as associações, Defensoria Pública da União, já trabalharam muito nessa PEC, desde o seu nascedor, lá em 2013, e principalmente após o primeiro relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que, um pouco antes da emenda 80, de 2014, o relatório inicial não contemplava a Defensoria Pública ao lado das carreiras semétricas ali, de magistratura e Ministério Público. Então, todo esse trabalho tem sido feito de sensibilização dos parlamentares, para que esse processo de atualização desse relatório fosse observado, principalmente porque, né, um primeiro olhar ali, não havia essa sincronia constitucional que, em outros temas, o Senado Federal bem observou, Câmara bem observou, então, era fundamental com que, nesse projeto que nunca foi um tema em que a Defensoria Pública pautou ativamente, mas ela tem que trabalhar para que a simetria seja observada, até para que haja ali uma, um, um, um respeito, né, ao tudo que a Defensoria Pública avançou enquanto previsão constitucional, enquanto carreira de Estado. Então, é, esse trabalho que, principalmente, que ocorreu ao longo de terça e quarta-feira, junto ao senador que foi indicado como relator, né, o novo relator, é o senador Eduardo Gomes, de Estado do Tocantins, é um senador que, enfim, tem um carinho pela Defensoria Pública, um respeito pela Defensoria, enfim, pela Defensoria Pública do Tocantins, e, e, e o trabalho muito, muito focado na sensibilização, no convencimento dos parlamentares a partir do relator, que era fundamental que a Defensoria Pública fosse ali, reavaliada à luz do cenário que sucedeu ao primeiro relatório. E, como a gente sabe, né, isso foi divulgado nos espaços, isso acabou acontecendo, isso foi, com toda certeza, fruto do esforço coletivo que existiu das instituições da Defensoria Pública para que esse convencimento fosse, em alguma perspectiva, alcançado. em alguma perspectiva, como a gente sabe, esse relatório não foi a plenário na quarta-feira como estava inicialmente indicado, ele foi retirado de pauta por conta dessa modificação de relatório, principalmente, e há indicativo concreto de que essa discussão volte à casa nas próximas semanas. E, e eu digo nas próximas semanas porque ela é uma PEC de 2013, se ela não foi enfrentada na primeira casa até o final desse período do legislativo, ou melhor, até o final dessa legislatura agora, ela vai perder seu efeito e aí tudo recomeça de novo. Então, é óbvio que isso é uma dinâmica que foge muito do controle direto da Defensoria Pública pelas suas instituições, mas, existe um cenário em que essa discussão pode voltar e que, por que não, ela pode passar por plenário, então, de modo com que as instituições na próxima semana e nas demais terão que continuar atuando de forma integrada e articulada para que esse convencimento aí seja preservado e, principalmente, consolidado depois no Senado Federal enquanto primeira casa de tramitação dessa PEC. Claro que esses informes a gente vai trabalhando com todos e todas ao longo dos próximos dias, porque o Condége naturalmente estará muito envolvido nessa questão na próxima semana. seguimos com agendas da presidência aqui, agora também com a última reunião ordinária do Condége que foi realizada na cidade de Belo Horizonte na quarta-feira, a última reunião, enfim, que marcou discussão de assuntos importantes envolvendo a Defensoria Pública sem sombra de dúvidas e um evento que aconteceu em paralelo, mas teve o Condége também como organizador, que foi o Enastique, que é o primeiro encontro das Defensorias, encontro nacional das Defensorias feito em parceria com o Judiciário Exponencial e o foco central desse evento foi o intercâmbio dos cases de Defensoria Pública envolvendo tecnologia e aprimoramento de atuação mencional, tanto na perspectiva mais administrativa quanto principalmente nessa interface com o usuário. É fato que a pandemia catapultou as Defensorias Públicas Estaduais, São Paulo não foi diferente disso, e muito desafiado as instituições a abrirem novas portas para a população. Então, foi um momento muito rico, 23 Defensorias Públicas Estaduais participando através dos seus gestores de TI, dos seus servidores de TI, Defensoria Pública de São Paulo, inclusive, presente, com o nosso coordenador, o Eric, também com o Gustavo, fizeram um painel específico, trabalhando junto às demais Defensorias, o que a Defensoria Pública de São Paulo tem apresentado aqui como alternativas para a população, alternativas internas, e esse movimento de consolidação que existiu ao longo do tempo, que a gente trabalha, a gente sabe disso, nesse aprimoramento constante, com a participação da ouvidoria, sociedade civil, porque isso é fundamental com que esse processo, ele não vai ter um fim, a gente sabe, por isso que os movimentos de aprimoramento, tem que permitir esses canais de construção coletiva permanente. Muito importante esse evento, sem sombra de dúvidas, São Paulo pode seriar a segunda edição aqui no ano que vem, sem sombra de dúvidas, é um espaço muito profícuo. Enfim, acho que esses são os principais assuntos envolvendo Defensoria Pública ao longo dessa última semana, claro que muito resumidamente aqui, a presidência trabalhou em nome do nosso expediente aqui, impactado por conta do calendário da Copa do Mundo, como a gente sabe. Passando aqui ao terceiro item do expediente de hoje, comunicações da Secretaria, não há informes, né, Sara? Muito bem, muito obrigado. E agora o nosso momento aberto, sem inscritos por vídeo, primeiro inscrito aqui no nosso momento aberto presencial, a Cristina Pereira de Oliveira, representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública de São Paulo. Bom dia, bem-vinda e com a palavra. Bom dia, bom dia, presidente, bom dia, conselheiros e conselheiras. Já estou começando a ficar mais, dois meses, dois meses e meio já está ficando mais leve para estar trazendo as nossas posições aqui, as nossas ponderações. De verdade, foi uma semana bastante intensa, na Assembleia Legislativa. A gente teve a oportunidade de também acompanhar a tramitação do PLC 55, né, e de ter aí um movimento bastante interessante de construção coletiva naquele espaço democrático, quando a gente somou todas as forças ali envolvidas, né, o apoio da Defensoria Pública Geral, assessorias do Partido dos Trabalhadores e nós, representantes das DPS, e a gente conseguiu um consenso nosso substitutivo, que foi protocolado pela deputada Marcia Lia, é um substitutivo que sanou as nossas preocupações em relação à coesão do quadro de apoio e manteve aí os objetivos traçados aqui nas discussões do Conselho e apresentados pela Defensoria, de fortalecimento da instituição, do aprimoramento, do atendimento, enfim, então foi um substitutivo que atendeu, né, que teve o prazo de emendas encerrado ontem, já teve uma primeira publicação para as comissões, enfim, então, essa foi a primeira etapa, mas como o presidente já apresentou, a gente tem aí a Assembleia bastante dinâmica, nós estamos na 19ª legislatura, né, é a mesma, o mesmo cenário, com o aditivo aí da transição, né, com novas composições de forças, enfim, então a gente precisa mesmo ter o discurso bastante alinhado para os próximos passos, terça-feira que vem provavelmente vai estar na pauta do Colégio de Líderes para o Congresso de Comissões, essa é a nossa expectativa, né, e entendo o parecer favorável lá no Congresso de Comissões, eventualmente já pode ser pautado na própria terça para a votação em sessão ordinária, extraordinária, enfim, então eu aproveito aqui a oportunidade para reforçar, junto ao quadro de servidores e servidoras, que é o momento de estar atento, né, para somar forças pela aprovação do substitutivo, porque não está nada, a gente não pode dizer em definições, com o cenário político que a gente tem, aquilo flutua a cada cinco minutos, né, enfim, então a gente tem recebido bastante apoio de servidores, é a hora de sair do virtual e já se organizar para somar forças pela aprovação aí do substitutivo, que vai atender a defensoria como um todo, né, para o fortalecimento dos próximos quatro anos, que a gente, enfim, também no estado de São Paulo, a gente vai acabar descobrindo o que vai acontecer a partir de 2023. Enfim, então a mobilização dos servidores, a gente já começou na administração, na administração, na gestão da associação, mapear, nós fizemos isso ontem, mapear a posição dos parlamentares em processo, em projetos que foram aprovados recentemente, que foram projetos também aí que mobilizaram discussões, enfim, a gente tentar identificar o cenário que está se compondo nessas aprovações e por onde a gente pode caminhar para garantir que o nosso substitutivo, enfim, também seja aprovado. Isso eu acho interessante fazer, porque a gente pode ter surpresas com algumas bancadas, né, e a gente precisa ir se antever a isso e traçar a estratégia de como a gente vai enfrentar essas nuances que podem vir a ocorrer. então encerro na questão do PLC 55 e trago aí também por parte da associação também atrelado à questão do cargo de analista jurídico. Eu não sei como é que vocês já estão organizando o calendário de cronograma de concurso, enfim, mas a gente já está começando a fazer uma busca por entidades de ensino aí que são preparatórias de concursos na área jurídica para a gente, enquanto associação, fazer parcerias, né, para que servidores possam se preparar para fazer a prova porque vai ser uma prova bastante disputada, a gente sabe disso, então eu venho, eu peço aí aos defensoras que têm proximidade com instituições de ensino que nos indiquem, que nos passem contatos para que a gente possa fazer, né, tem o nosso, tem o meu celular pessoal que já, acho que muitos de vocês já têm, qualquer servidor pode, né, que tem mais afinidade vocês podem estar trazendo, enfim, e o próprio meio da associação que a gente tem esse interesse em firmar parcerias para ofertar aos oficiais, oficiales, enfim, aos servidores que têm direito, que têm informação em direito e que querem emprestar a prova possam se preparar, ter condições de se preparar melhor, né, para essa, para essa avaliação, tá, e é isso, eu não sei se tem um calendário, eu imagino que isso vai ser, a ideia é que assim que se aprove a criação dos cargos já se dê andamento, né, ao edital, enfim, só para a gente estar em parceria informando os servidores, tá bom? Passo a palavra aí para vocês de volta, obrigada. Obrigado, Cristina, e com relação à parte que nós todos queremos que chegue a esse resultado concreto, ainda não há uma perspectiva, depende muito da aprovação e da sanção do projeto de lei, até uma dinâmica de encerramento dos trabalhos da Assembleia impacta bastante isso, há uma previsão de que os trabalhos possam se estender um pouco mais esse ano, além daquilo que tem sido observado nos anos anteriores, provavelmente, se valendo de que o Natal esse ano cai em dias não úteis, não há um impacto tão grande assim, muito provavelmente a Assembleia pode utilizar-se de todas as semanas de dezembro para o seu cronograma de final de ano, então isso impacta inclusive as sanções de todos os projetos que eventualmente sejam enfrentados ali, já que a gente vive um cenário de transição também no governo estadual, então essa é uma dinâmica ainda não completamente definida, se eventualmente se e se mesmo, acho que a gente fala manter bastante a tranquilidade e a serenidade de que isso pode simplesmente não acontecer a aprovação esse ano e é natural que aconteça, o PL tem, fez uma semana hoje na Assembleia Legislativa, tem seu regime de urgência, todas as bancadas muito assenhoradas, mas é uma dinâmica, repetimos, reforçamos, foge completamente da nossa margem de decisão, a Assembleia tem a autonomia para isso, mas muito sensível, a gente espera que aconteça o resultado, e em acontecendo, em havendo sanção, essas etapas se concretizarem, é claro que aí se abre as etapas administrativas para que esse resultado seja alcançado, vai precisar de contratação de empresa, vai precisar de elaborar edital, normativa, para que tudo isso aconteça, então isso até no nosso orçamento há o balizamento inclusive temporal a respeito do impacto orçamentário decorrente das contratações, eles não acontecem em janeiro, vão acontecer e com bastante franqueza aqui, um concurso de servidores dessa magnitude, um primeiro concurso, o nosso objetivo seria os primeiros ingressos no final do ano que vem, é isso, muito difícil acontecer todas essas etapas iniciais de maneira antecipada, enfim, acho que é isso, a gente vai dialogando aí, tem bastante tempo, a gente dialogando, agradeço a Cristina, e chamando aqui na sequência mais uma vez dando as boas-vindas, agradecendo pela presença a Anabella Andrade, ela é representante do coletivo Direito Achado na Rua, bom dia, bem-vinda Anabella, com a palavra. Bom dia, bom dia a todos e todas, eu trouxe o certificado da participação de vocês no evento na Cidade da Paz, mutirão, então depois eu vou entregar lá para a Sara, quero agradecer a participação novamente e reiterar o pedido do evento no dia 19 de maio de 2023 sobre a questão do abuso infantil. Eu acabei de receber uma mensagem da menina, da mãe, da criança que foi entregue com HC por conta em Sorocaba e a juíza está ameaçando a cliente, ligaram para ela, o chefe do cartório ligou, falou que vai reformar a guarda e que a criança vai voltar aos braços do pai. Eu recebi agora as fotos da criança, ela voltou com conjuntivite toda machucada, ela tem problema alimentar e ninguém do judiciário está ouvindo isso. Então, continua aquele problema da mães na luta, que a gente tem as crianças que foram entregues aos seus abusadores, então por isso que nós gostaríamos de ter esse evento, nós já conversamos com a Lígia, até ela que sugeriu a data, 18 de maio de 2023, será uma quinta-feira, se der para fazer aqui, nós já conversamos com o pessoal da Polícia Civil, então vai vir uma perita que é professora na escola dos policiais sobre essa questão do acolhimento tanto das vítimas de violência quanto da questão das denúncias de estupro infantil. É isso, muito obrigada. Obrigado, Anabella, eu que agradeço, essa indicação de data aqui do evento está sendo alinhada com o núcleo também, com a Lígia, então nós vamos alinhar também com o núcleo aqui para já bloquear a agenda nesse dia para esse evento que sem sombra de luz a gente já tinha conversado em paralelo, é muito importante. Obrigado, Anabella, pela participação mais uma vez, e nós agora aqui encerrando o momento aberto de hoje, já passaremos a manifestações dos conselheiros sobre assuntos diversos, com inscrições abertas nesse momento, presencialmente aqui podem me indicar, quem estiver no chat ali eu vou pedir o auxílio aqui dos universitários que estão com o computador para as inscrições que eu não estou conseguindo enxergar ali. Vamos lá, primeiro inscrito, Luiz Rufino, hoje aqui representando o presidente da Associação do Balista de Defensoras e Defensoras, bom dia, bem-vindo com a palavra. Obrigado, Flor, bom dia a todos e todos. Bom, como o Florivaldo já falou, essa semana foi uma semana intensa de mobilização. Antes de eu entrar um pouco nessa pauta propriamente, eu gostaria de falar, sábado passado nós fizemos uma atividade em conjunto com o Nudir, a Caminhada São Paulo Negra em comemoração ao mês de novembro, é o Dia da Consciência Negra, nós andamos cerca de 3,5 km aqui pelo centro, conhecendo um pouco da história do povo preto aqui da nossa cidade, muito invisibilizada, só para ter uma ideia, o Instituto Polis catalogou dos 367 monumentos aqui da cidade, apenas 7 ou 2% do total retratam pessoas negras. Foi uma caminhada muito emocionante para mim, acho que para todos os colegas que participaram, foi realmente muito bom, eu agradeço imensamente a Vanessa Vieira e o Danilo Ortega, coordenadores do Nudir, por trazerem essa iniciativa e possibilitarem aqui, tanto a PADEP quanto a todos os colegas a participarem, a empresa que fez a caminhada, a Blackbird e o Guia Negro, eles chegaram ao Nudir e por conta de um caso de racismo, eles estavam fazendo essa caminhada e começaram a ser seguidos pela PM e aí, enfim, porque acharam que era uma manifestação, enfim, e foi assim que eles chegaram ao Nudir e aí o Nudir tomou conhecimento do caso e fizeram a atuação num caso de discriminação. Na sexta passada também, nós tivemos na sede da PADEP a reunião do presencial do Nudem. Eu quero agradecer aqui também a primeira sub na pessoa do Rafael Pitanga por possibilitar a utilização do espaço. Eu faço aqui também um reforço que a PADEP está, a sede da PADEP está de portas abertas para todos os associados e associados. Nós temos aqui dois ex-presidentes, o Davi e o Português. Nós temos aqui ex-diretores da PADEP, né, então, é a nossa casa e sempre que, né, está disponível aqui sempre para aqueles que quiserem utilizá-la. Agora, falando da pauta dessa semana, né, da PEC 63, como o Florisvaldo já disse, em 2014, aliás, em 2013, o texto original só incluía a magistratura e o Ministério Público em 2014, com a promulgação da Emenda 80, foi, né, dando status constitucional à Defensoria Pública. Quando essa PEC, ela é desarquivada em 2019, né, se volta a atenção a dar um trabalho, e ao trabalho para que a Defensoria seja incluída no texto, né, em março de 2022, a PEC voltou a ser objeto da atenção das senadoras e senadores e, a partir daí, começou um trabalho intenso da PADEP, a NADEP, demais associações estaduais e do DF e das Defensoria Gerais e a Condégio, para que a Defensoria Pública fosse incluída no texto. Naquele momento, nós já tivemos uma vitória, né, com a reabertura do prazo para a inclusão de emendas, o prazo havia já, né, regimentalmente, o prazo havia sido encerrado, né, uns anos antes, então, a senadora Soraya Tronic apresentou a Emenda 3, em que incluía a Defensoria no texto. Essa semana foi uma mobilização muito grande, num curto espaço de tempo, quando nós tivemos a notícia da inclusão da PEC na pauta, inclusive, eu quero parabenizar a Rivana, a nossa presidenta nacional, ela foi um trabalho de mobilização das associações estaduais, e do DF, e da ANADEP, das diretorias, na segunda-feira, estávamos todos aqui vendo como iríamos para Brasília, na terça-feira, praticamente todas as associações estaduais já estavam lá, o Augusto foi, né, pela PADEP, o Augusto foi na terça, eu, e ficou lá terça e quarta, eu cheguei na quarta de manhã, o Flores Valdo estava lá também, o Condége estava lá na terça-feira, então, todos, né, como o Flores Valdo disse, todos os atores aqui atuando, para que houvesse a inclusão da Defensoria no texto, e aí, na quarta-feira, nós tivemos, então, acho que foi uma grande vitória, né, com a inclusão da Defensoria no relatório, né, do senador Eduardo Gomes, o PT acabou apresentando um requerimento pleiteando a suspensão da tramitação, como o Flores Valdo bem disse aqui já, né, o presidente do Senado aqui anunciou a retirada, mas há sim a perspectiva de que a PEC volte esse ano, né, nós todos aqui estamos atentos para quando isso acontecer, e trabalhando aqui para que, assim que volte, ela seja votada, enfim, com a nossa, com a Defensoria no texto. Essa semana, também, né, os diretores legislativos da PADEP, Fernando Artax, o Rafael Gandara, acompanharam na LESP a tramitação do PLC 55, né, que verso sobre o quadro de apoio jurídico, conversaram também com deputados e deputados, aproveitaram também para conversar no gabinete do deputado delegado Olinho, né, falaram com a assessoria do deputado sobre o orçamento, e também estamos acompanhando aqui e trabalhando em conjunto com a Defensoria Geral e com a Associação de Servidores para, né, para termos logo a aprovação desse PL tão importante. Por fim, né, tivemos uma atualização na ação do subteto, na data de ontem, foi protocolada uma petição pela PGE concordando com a antecipação do trânsito, e aí, o tema já foi trazido aqui, né, pelo Galate, pela Lini, então, eu já faço aqui o mesmo questionamento, se, né, com essa pacificação do assunto, se seria possível a implementação administrativa já nesse mês de dezembro. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, obrigado, Luiz, anotei os temas aqui, próximo inscrito, bom dia, bem-vindo, e com a palavra, nosso corredor, David Epiné. Bom dia a todas, a todos, de férias, na data de hoje, na hora de ontem, eu só queria fazer um breve comentário, que vai ao encontro de uma das propostas que a Constituição tinha apresentado ao Conselho Superior no começo da gestão, que era para simplificar, desburocratizar um pouco da dinâmica de relatórios, e nós conseguimos, graças ao apoio da CTI, aqui agradeço ao coordenador da CTI, ao Eric, e também toda a equipe da CTI, implementar, estabelecer um novo formato de relatório de estágio, dos estagiários de direito à Defensoria Pública, aquele relatório trimestral, que é feito hoje em PDF, e é encaminhado à coagidoria a cada três meses, e isso gera um trabalho muito grande para os oficiais também, que cobram os estagiários da apresentação desses relatórios trimestrais, e há uma dificuldade muito grande de monitorar esses relatórios, de extrair o conteúdo deles, porque eles são feitos em PDF, então os dados que eles contêm, que às vezes podem ser dados relevantes, acabam tendo dificuldade de serem quantificados ou até analisados, então a ideia era tentar implementar um relatório no formato digital que desburocratizasse esse processo, e como eu disse, graças ao apoio da CTI, o empenho também do corredor auxiliar Edgar Pierini, nós conseguimos viabilizar, vai ser um relatório no formato Microsoft Forms, na plataforma da Defensoria Pública, já vai passar a valer a partir de dezembro, então a corredoria vai encaminhar um comunicado a todos os estagiários e a carreira também na segunda-feira, relatando essa mudança, também vai ter uma reunião hoje, o Edgar Pierini, corredor auxiliar, com os diretores regionais, hoje pela manhã, para explicar aos diretores regionais das regionais da Defensoria Pública o novo sistema, e o defensor público, orientador de cada estagiário, não precisará mais dar o aval seu àquele relatório trimestral. Ele vai ficar feito no sistema, é um relatório que é preenchido pelo próprio estagiário automaticamente, e ele gera já dados quantificáveis e analisáveis pela corredoria, coisa que não acontece hoje. Nós recebemos hoje 3 mil relatórios trimestralmente em PDF, e que não conseguimos analisar, porque eles são em formato de texto ainda. isso vai melhorar muito o monitoramento desses relatórios, os apontamentos feitos pelos estagiários, e no caso do defensor público, que é o orientador do estágio, ele evidentemente terá ainda esse papel de se manifestar pela permanência do estagiário ou pela não permanência. Eu sei que o conselho vai discutir também a diminuição do prazo de 6 para 3 meses, então isso talvez também tenha uma mudança, mas pelo menos na parte do relatório é algo que desonera tanto os defensores e defensoras quanto os servidores e servidoras nas unidades, que eu sei que é um ônus que acaba sobrecarregando, especialmente os oficiais das secretarias, que acabam tendo que cobrar os estagiários a cada período e cobrar depois os defensores para assinarem, então isso vai facilitar muito e também garantir de fato uma funcionalidade desse relatório trimestral que vai poder se analisar de maneira mais adequada pela corredoria geral. Então esse comunicado vai sair entre hoje e segunda-feira, provavelmente na segunda-feira, mas hoje o corredor auxiliar o Edgar Perini vai estar em contato com os diretores regionais da Defensoria Pública para informá-los e também esclarecer dúvidas e a corredoria vai estar à disposição dos estagiários. Vai haver um período de transição desse processo em que os estagiários vão estar sendo acompanhados com e-mail, ainda vai ser possível encaminhar o relatório na forma antiga, mas é uma fase de transição e a ideia é que a gente consiga o quanto antes estabelecer esse novo formato de maneira uniforme para toda a instituição. Obrigado. Presidente, devolva a palavra. Boa, Davi. Então vamos seguir no marcha. Próximo inscrito, conselheiro Leonardo de Paula, bom dia, bem-vindo e com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia a todas e todos. Eu pedi a palavra bem brevemente só para justificar minha presença hoje que eu estou formalmente de férias, então nos termos regimentais estou participando da sessão e aproveitar para elogiar o trabalho tanto da Defensoria Geral como da PADEP nessas questões legislativas. Já fui diretor legislativo da associação, sei o quão importante e a diferença que faz esse diálogo constante com os parlamentares para que a gente possa avançar nas pautas de interesse da carreira. Destaco o trabalho da PADEP na época da aprovação do PLC 49 que redundou na lei complementar 1366. Quão importante foi o trabalho e parabenizar a PADEP, a associação, os diretores legislativos atuais, o Gandara e o Fernando Artacho pelo trabalho constante ali que fazem. O LF que está aqui hoje também estava lá em Brasília na discussão com os parlamentares, então fica aqui a minha breve homenagem. Só isso, presidente, devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, conselheiro Leonardo. Seguindo aqui, agora atualizando a sincronia das nossas inscrições com o chat. Camila, bom dia, bem-vinda, com a palavra, já estava inscrita. Obrigada. Bom dia, bom dia a todas, a toda a presidência. Uma saudação também especial, momento aberto, Cristina e também, claro, Ana Bela. Primeiro, acho que é uma fala super rápida, mas saudar a corrigidoria. Fico muito feliz de ver esses esforços com relação à digitalização e automatização dos relatórios internos da Defensoria. Eu acho que toda iniciativa que consegue pensar na extração de dados, em automatizar os nossos fluxos e conseguir, a partir desses relatórios, apontamentos para o aprimoramento do serviço que é prestado é muito bem-vindo, principalmente com relação à atuação que é desenvolvida pelos estagiários e estagiárias, que são muitas vezes o primeiro contato que a população tem com a instituição e parece que essa medida também vai auxiliar muito essa política mais ampla que tem sido pensada também de aprimoramento do programa e da política de capacitação aos estagiários e as estagiárias. Então, aqui, queria saudar a corrigidoria e colocar, claro, a ouvidoria à disposição também para a gente pensar em como a gente pode trabalhar junto também o compartilhamento e a leitura desses dados. Por fim, é um informe, na verdade, também uma saudação ao Núcleo de Habitação e Urbanismo e ao Núcleo de Defesa da Diversidade e Igualdade e Racial que iniciaram nessa semana a primeira atividade no âmbito da sétima jornada de moradia digna. Os dois núcleos estão coordenando a realização desse evento, na verdade, dessa jornada que vai ter no próximo ano um foco muito específico na discussão e na luta das cidades antirracistas e aí no marco da primeira atividade da sétima jornada os núcleos realizaram uma oficina de formação na Ocupação Queixadas, que é uma ocupação que fica aqui em Cajamar, é a ocupação que conta, salvo engano, com mais de 100 famílias que ocupam ali o terreno, a Defensoria e o Conselheiro Allan tem uma atuação muito forte lá e foi muito lembrado na atividade, a Defensoria atua ali na regularização do terreno e foi uma oportunidade muito importante para a gente discutir como de fato o racismo estrutural opera nos territórios, como impacta o direito de moradia e eu não tenho dúvida que a jornada vai ser um espaço muito importante de discussão de propostas e também de territorializar ainda mais o atendimento da Defensoria Pública não só no âmbito coletivo mas também no âmbito individual. Então era só para saudar aqui especialmente os núcleos e faço isso também nas pessoas das coordenadoras, Thaísa Pinheiro e Vanessa Vieira que para além de muito empenhadas estão desenvolvendo uma atuação muito brilhante nesse tema. Era só isso, devolvo a palavra à presidência. Obrigado Camila seguindo aqui próximo inscrito se eu não errei conselheiro Rafael Português um dia bem-vindo e com a palavra. Obrigado senhor presidente só um segundo aqui abrir a câmera Bom dia a todos Ué, será que eu entrei no errado aqui? Não está aparecendo ali, né? Ah, enfim vamos lá para a gente ser mais rápido. Bem, de volta aqui à sessão do conselho para mim sempre é um prazer uma enorme satisfação participar aqui da sessão acho um órgão muito importante me sinto muito realizado aqui dentro das nossas atividades. rapidamente eu queria tocar no assunto aqui de alguma forma abordado por todos que trata do atual momento esse momento que venho aqui frisando já algumas sessões ele envolve esse binômio oportunidade desafio para a defensoria pública desafio para a sua estruturação não só da carreira dos defensores a carreira dos servidores acho muito salutar a participação ativa dos servidores na discussão do projeto dos analistas e compartilho muito esse desejo de vocês de que os futuros analistas na sua grande maioria sejam oriundos da nossa carreira de oficial eu mesmo imagino que em algum momento teremos que também garantir que os oficiais paralelamente aqueles que dedicam a vida profissional à defensoria pública também tem um outro caminho para ascenderem dentro da carreira de defensora pública o que nós queremos aqui é um servidor motivado queremos que os nossos melhores quadros fiquem aqui queremos que a pessoa sinta satisfação e saiba que ele trabalha na melhor instituição do judiciário e conte com a confiança da chefia da instituição e possa de alguma forma programar sua vida aqui dessa forma também eu imagino nesse binômio desafio oportunidade que essa grande alteração que nós estamos tendo uma alteração muito relevante dentro do estado podemos dizer assim uma transição por mais que a gente não veja tantas alterações nós percebemos uma movimentação e também no cenário federal e nesse sentido eu imagino que a defensoria pública como disse aqui por diversas vezes ela tem que ter um projeto acho que essa forma de ser e uma dessas oportunidades eu acho que nós já estamos utilizando que é a questão dos analistas eu acho que olhando em retrospectiva nós conseguimos caminhar aqui no Conselho Superior de uma maneira muito rápida começando pelo voto do Conselheiro Leonardo passando pela prestatividade da administração em apresentar seus apontamentos votarmos no dia e o grande desembaraço da administração em fazer esse projeto tramitar na Assembleia Legislativa isso é fundamental e acho que nós temos que ter esse foco o segundo foco tem como sempre assim como dos servidores defensores é a constante e a luta de outubro da Defensoria Pública para a equiparação da sua remuneração com as demais carreiras jurídicas essa é uma bandeira histórica iniciada pelo primeiro presidente da associação David Epineca que está presente transpassou como disse o LV ou o LF todas as outras gerações de presidente da associação participei dessa luta também mas é uma luta que também encontra desafios e oportunidades nesse momento como bem frisou o Defensor Público Geral não estava na ordem do dia a questão do que encontra e isso é claro representaria um enorme avanço vossa excelência como presidente do Conselho Nacional dos Defensores Gerais sabe disso um enorme avanço até maior que da Defensoria para outras Defensoria do Brasil e é nesse sentido que nós temos que pensar quero aqui destacar um fato muito importante não sei se foi confirmado mas os jornais dão essa notícia da recondução da Procuradora Geral do Estado isso é um gesto importante de prestígio para aquela instituição e também nos coloca aqui para debate diversas pautas que são similares e paralelas à Procuradoria Geral do Estado como já foi por aqui no tempo eu acho que essa sinalização do Governo do Estado sinaliza diversos outros posicionamentos nós devemos estar muito atentos para encaminhar em conjunto internamente o que nós podemos fazer e aqui como conselheiros muitos conselheiros como o próprio Defensor Público Geral debateu isso durante a eleição que são os micro ajustes que temos que ir fazendo tanto na carreira dos oficiais quanto dos defensores públicos para corrigirmos já temos aí 15 anos de instituição toda essa história de incongruência de discrepância na nossa remuneração com as outras carreiras existem projetos aqui eu posso destacar de cabeça alguns como da substituição apresentada pelo conselheiro Leonardo Escófano outros aqui que perpassam os assuntos acho que hoje vamos debater outro é preciso olharmos com esse com esse olhar de binômio oportunidade desafio esse pequeno projeto para que a gente consiga avançar no momento oportuno as coisas acontecem as coisas deixam de acontecer e é preciso que a instituição consiga fazer uma inserção de debate daquilo que é estratégico para ela de maneira inteligente são essas as considerações presidente devolvo a palavra obrigado conselheiro Rafael mais algum inscrito nada mais rápidos apontamentos para a gente seguir então aqui pela nossa ordem do dia para eu parabenizar a congeladoria Davi por esse movimento acho que é muito perdão ah desculpa conselheiro Leonardo Escofano bom dia bem vindo com a palavra tendo bem objetivo até porque estabeleceremos um teto hoje por causa do jogo então queria reconhecer aqui os esforços da administração da PADEP na luta pela aprovação da PEC 63 com a inclusão da defensoria pública também do do grande trabalho da questão do PL dos analistas na LESP como presidente da PADEP eu sei das dificuldades eu sei dessa correria de final de ano nas casas legislativas não é uma tarefa fácil então fica aqui o registro aqui do reconhecimento dos esforços da administração e da PADEP e desde já me coloco à disposição para qualquer questão envolvendo essas casas legislativas do pouco de experiência que eu tive durante a associação também gostaria de reforçar a fala do português a respeito da questão da equiparação do sistema de justiça a questão do teto constitucional então isso é sempre um ponto a ser lembrado a ser reforçado aqui no conselho e eu tenho certeza que o defensor público geral tem a sensibilidade para analisar o caso para a implantação o mais breve possível do teto constitucional para os defensores públicos e também tem um ponto específico até queria questionar que eu tenho recebido contato de alguns colegas sobre as revisões criminais de dezembro considerando que o recesso vai ser a partir do dia 20 de dezembro então nós teremos apenas de no mês dois terços de dias úteis um terço estaria dentro do recesso se haveria uma redução do número do envio de revisões criminais de três para dois para os colegas aqui fica aqui o questionamento da administração se haverá essa possibilidade Obrigado Conselho Leonardo Conselho Rafael Camarão bom dia bem-vindo com a palavra Bom dia Presidente obrigado muito colegas em primeiro lugar quero fazer meu registro aqui minha saudação a Ana Bela representante do coletivo Direito Achado na Rua não sei se ela ainda está no plenário aí do conselho mas com muita com muita satisfação que eu vejo a luta e o empenho de todo o coletivo mas especialmente da pessoa dela de tratar esses temas trazer isso continueiramente aqui para o nosso conselho é um espaço muito aberto embora a gente tenha pouco poder decisório a respeito dos temas que são trazidos é um tema muito afeto à defensoria pública e tenho certeza que ela contribui demais no engrandecimento dos debates quando promove essa discussão aqui nesse âmbito registro também meu agradecimento a todos os colegas envolvidos nas discussões legislativas tanto aqui no âmbito do estado de São Paulo quanto no âmbito do congresso é a discussão sobre a PEC 63 a discussão sobre a lei orçamentária a discussão sobre o projeto de lei dos analistas é sem o trabalho de vocês essa atividade política importante em nome da nossa instituição tenho certeza que a gente não conseguiria dar os passos é e o enorme avanço que em breve tenho certeza que se concretizará para a nossa instituição fica aqui meu registro parabéns a todos muito obrigado pelo empenho de todos vocês por fim presidente eu trago aqui um questionamento especial direcionado a CGA e a EDEP no que diz respeito ao programa de reembolso de hardware e o prolivro que a gente teve um comunicado que já se perpetuou na verdade ao longo dos meses eu tratei disso informalmente com o Peter diretor da escola ele me ressaltou esse detalhe que isso já havia sido comunicado com antecedência mas agora quando chegou a época é que os colegas de fato conseguiram entender o que aconteceria que é a limitação temporal em relação à formulação dos pedidos ele já me explicou também que foi uma questão relacionada à Secretaria de Estado de Finanças não foi uma decisão da própria administração da Defensoria Pública mas o questionamento que os colegas ficam é o seguinte os equipamentos e os livros adquiridos nesse período posterior ao limite temporal que foi imposto que foi traçado vão poder ser reembolsados no ano seguinte no ano de 2023 com a nossa verba que está prevista por lá ou a gente vai ter que esperar o ano virar para aí sim poder fazer aquisição dos itens e solicitar o reembolso além disso presidente já até tratei um pouco desse assunto com o Peter que talvez fosse o caso de estabelecermos uma nova um novo fluxo uma nova regulamentação para os pedidos de reembolso considerando que tem essa limitação temporal agora que é uma questão burocrática interna de tramitação mesmo dos pedidos do ponto de vista orçamentário talvez fosse o caso da gente deslocar um pouco o período que está estabelecido na regulamentação ao invés da gente tratar do ano exercício do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro a gente poderia antecipar o início do período para a data em que fica limitado o pedido de reembolso e aí iniciaria no final de novembro e terminaria no final de novembro do ano seguinte ou uma coisa parecida com isso sempre no intuito de otimizar o trabalho e facilitar a vida dos colegas na formulação dos pedidos e na adequação interna da defensoria à regulamentação própria do governo do estado de São Paulo presidente era essa a minha contribuição de hoje e agradeço Obrigado conselheiro Rafael Camarão tentando anotar aqui todos os pontos vou tentar explicar nem todos vou ter a resposta definitiva hoje mas a gente apura aqui em paralelo primeiro eu quero parabenizar voltar aqui para avisar a conjuntoria geral com relação a essa alteração de dinâmica dos relatórios de estagiários que vai permitir uma leitura mais customizável que vai conseguir tratar os dados uma outra visão que acho fundamental e não é só para a conjuntoria acho que é transversal na instituição com relação aos temas que chegaram dúvidas concretas com relação ao ato da revisão até a Mara que me auxiliou abrindo o ato de regulamentação hoje a previsão regulamentar existe uma previsão no ato como todos sabem de redução de remessa em determinadas situações há um parágrafo específico que diz que o recesso não impacta nessa dinâmica o recesso tem um tratamento administrativo à parte de modo que a previsão hoje regulamentar dialoga com essa com essa questão é claro que esse apontamento que veio aqui vai dialogar com a assessoria criminal muito disso diz respeito também a dinâmica de recebimento e vazão das revisões criminais que a assessoria enfrenta está com o volume como a gente sabe a gente vai certamente levar para dialogar isso e analisar isso para eventualmente os próximos atos considerando que esse aqui regulamentar já contém essa previsão com relação ao ponto específico aqui do reembolso dos programas de reembolso da escola e aqui quero fazer um parênteses para agradecer e parabenizar a gestão da EDEP que tem aqui colocado uma dinâmica muito adequada no nosso modo de entender a gestão dos programas de reembolso principalmente a gente viu a biblioteca digital com excelentes retornos por parte da instituição um movimento que permite uma dinâmica rápida de atualização e principalmente uma economia de custeio para a escola também com relação ao reembolso específico isso não é uma dinâmica tão nova como o próprio Rafael trouxe é uma dinâmica que sempre existiu ela é abrocrática na perspectiva em que há travas há inserção e inscrição para você preservar os reembolsos nas competências em que ela é exercida mês a mês vou dar o exemplo fazer um outro paralelo como as diárias na defensoria pública é natural que até por uma questão de você adequar a execução do seu orçamento ao momento em que aquela despesa é efetuada há necessidade de estabelecer prazos isso não quer dizer que o direito decai que o direito prescreve agora é óbvio que eu vou a gente vai conversar isso em paralelo com a escola mas me parece que o objetivo é meramente burocrático e enfim não há nenhuma dificuldade com relação a isso você só me concede uma parte porque eu conversei com o Peter também a gente chegou a receber algumas indagações e na verdade eu ia conversar com a Bruna por isso que eu não trouxe a questão e não deu tempo na verdade porque a semana foi muito corrida o Peter trouxe que foi uma eles tiveram veio uma diretriz do DOF porque veio uma orientação da Secretaria da Fazenda e veio uma orientação da Secretaria da Fazenda e agora precisa vincular se for fazer algum tipo de pagamento desse ano para janeiro tem que estar vinculado a um CPF ao CNPJ e aí a sistemática antiga não teria mais como subsistir mas como o conselheiro Rafa Camarão bem trouxe como nós não estávamos acostumados a essa sistemática justamente eu acho que muitos colegas ficaram aqui no limbo e aí acabam ficando com seus pedidos sem ser processados e aí justamente como nós poderíamos solucionar essa questão acho que a fala do conselheiro Camarão justamente nessa perspectiva e aí também após eu li aqui as comunicações da IDEP enfim também pode ter passado alguma coisa também da minha parte mas passado o prazo então entre 16 a partir de 17 ou 18 de novembro até o fim do ano também as novas compras como elas são processadas se entra já na verba do ano que vem se fica na verba desse ano acho que talvez se puder sair um novo como acho que precisa esclarecer como como que fica também para nenhum colega também ficar prejudicado a gente sabe como enfim eu sei o Peter fez vários comunicados eu puxei aqui saiu um mesmo mas nós sabemos também como é o dia a dia dos colegas então talvez fazer um reforço aí para a gente conseguir solucionar essas questões aí aqui minhas excusas ao ao conselheiro Leonardo Escófano também ex-presidente da APADEP e eu não citei quando eu falei aqui que eu estava olhando aqui o né que os colegas que estão aqui no presencial e eu não estava com a tela do Teams aberta aqui tá bom então desculpa que eu não tinha te lembrado eu não tinha citado aqui tá bom não estava mexendo com você bobagem eu dei risada quando você falou da agenda desafiadora da semana mas assim eu acho que tá bem eu acho que a parte do Rufino complementa aqui até ia crescer né que é estranho mas a dinâmica de você fazer as alterações inclusive aquilo que depende de mudança de rubrica dentro do seu orçamento vigente pra que você faça esse equilíbrio ele acontece muito antes de fechar o exercício financeiro esse ano por exemplo fecha dia 2 fecha hoje então é ele reabre depois só no final de janeiro tem uma dinâmica aí mas a questão tem a competência da execução orçamentária que enfim né ela me parece muito preservada mas acho que essa questão como um tudo a gente leva pra direção da IDEP e aí pra avaliar de repente um reforço do comunicado de repente elucidando um pouco mais ok acho que com relação a esse ponto então seguindo com relação aos outros assuntos que vieram com relação atualização da interpretação do 3711 da Constituição da questão do limite remuneratório como eu sempre reforci aqui nesse espaço a Defensoria Pública Geral a Assessoria Jurídica seguem acompanhando muito a atualização desse cenário por óbvio né há um esforço institucional no sentido de que a simetria de tratamento administrativo ela seja sempre algo a ser preservado pela instituição acho que nesse tema com relação aos outros que a gente discutiu aqui tudo isso dialoga muito então há uma sensibilidade por parte da Defensoria Pública Geral com relação a esse tema quando isso vai acontecer isso não há ainda um desfecho definido até porque essa questão precisa ser sacramentada no Supremo Tribunal Federal um outro aspecto que dialoga muito com um outro ponto da questão que eu acho que esse é um ponto que nos cabe aqui enquanto Defensoria Pública Geral que é a condução desse processo na sua conjuntura toda hoje vou dar um exemplo aqui a PEC 63 uma das principais questões que afligem muito o Congresso Nacional justamente seu impacto orçamentário e financeiro esse é um aspecto concreto trabalhado no Senado então há preocupação nesse sentido diante de outros desafios que uma transição federal vem obviamente enfrentando esse é um debate que é colocado em São Paulo isso não caminha em paralelo também há uma preocupação toda especial nesse sentido e a Defensoria Pública ela antevendo esses cenários porque eles são cenários que estão no horizonte muito embora a concretização seja numa perspectiva jurídica seja numa perspectiva orçamentária pode ali haver dificuldades mas com relação a esse limite nós fomos muito tranquilos com relação a essa previsão no orçamento mas isso depende de outros movimentos que muito embora previstos sua concretização completa não era um algo tão factível naquele momento e eu estou dizendo aqui com relação a PEC 63 se é uma eventual aprovação impacta há uma previsão de alteração e atualização de reposição parcial de remuneração dos ministros do STF isso impacta também se está na ordem do dia não na ordem do dia concreta hoje não é o tema sendo discutido mas ele está certamente num horizonte próximo tudo isso impacta bastante Defensoria Pública e todas as instituições então nós temos muita tranquilidade de dizer que esse tema em especial Defensoria Pública em geral obviamente é superando a questão da aplicação administrativa tem que harmonizar com a dinâmica também orçamentária financeira da instituição tudo isso depende de alguns fechos que a gente vive ainda hoje em São Paulo nós temos orçamento a ser definido tudo isso dialoga muito com a decisão sobre esse tema mas obviamente que disse aqui em vários espaços isso não passa ao largo de uma análise aqui muito sensível por parte da Defensoria Pública de São Paulo também até eu esqueci na agenda aqui nos informes da presidência mas um outro uma agenda importante que esse é um tema que a Defensoria Pública tem muito a crescer em todos os espaços que é acesso à justiça no país e como Defensoria Pública em geral e o Conselho Nacional das Ouvidorias também tem participado desse processo conosco que é trabalhar temas relacionados a políticas para a população as mais variadas frentes em que a Defensoria Pública atua e diante de um cenário em que a transição no Executivo Federal trabalha segurança e justiça aliás segurança também segurança pública e justiça num eixo específico e que dentro desse desse grande dessa grande temática há um sub-eixo específico de acesso à justiça é natural que as instituições que enfim debatem Defensoria Pública numa perspectiva até nacional se posicionem nesse nesse movimento e o CONDEG que eu falo especialmente pelo CONDEG obviamente mas a ANABEP envolvida nesse processo diretamente o Conselho Nacional das Ouvidorias a Defensoria Pública da União tem participado de maneira propositiva trazendo o olhar de Defensoria Pública com o termômetro tentando traduzir alguma homogeneidade nacional nas temáticas para que os principais assuntos sejam trabalhados esse é o foco central hoje do trabalho das instituições todas todas aqui com o DEG através do trabalho das comissões temáticas que vem se debruçando sobre diversas normativas que enfrentam políticas no país nas mais variadas frentes desde consumidor até política carcerária passando por meio ambiente enfim é uma gama muito grande de temas isso fez parte de um arcabouço muito rico de debate com esse GT em específico porque há uma perspectiva desse grupo de trabalho de trabalhar numa frente de planejamento de curto prazo para 100 primeiros dias de executivo então é fundamental que a Defensoria Pública trouxesse ali a sua visão sobre isso então nós fomos na terça-feira também recebidos pelo senador Flávio Dino senador eleito Flávio Dino que tem coordenado esses trabalhos ao longo de ao lado de outras pessoas que ele indicou também como a Sheila Carvalho que coordena esse sub-GT em específico deputado Paulo Teixeira também participa outros atores ali que a Defensoria Pública faz uma interlocução para que esses assuntos sejam trabalhados é muito importante que eles cheguem ali a um diagnóstico por parte desse poder em específico para que esses temas tenham ali um debate interno e que haja avanços nesse sentido então acho que esse é um pouco o objetivo quero agradecer aqui então ao senador Flávio Dino enfim todos que participam do GT pela acolhida pela Defensoria Pública pelo debate propositivo até há uma sinalização de que dentro do Ministério da Justiça o tema acesso à justiça ele é tão importante ele é tão transversal que a Defensoria Pública tem um olhar sensível para isso que se trabalha na metodologia que se mostrou adequada em outras conformações como na Secretaria de Reforma do Judiciário que é um espaço específico onde a pauta acesso à justiça seja de fato há uma agenda central com capacidade dialógica inclusive transversal dentro do executivo que seria uma Secretaria de Acesso à Justiça uma Secretaria Nacional de Acesso à Justiça uma propensão a que esse assunto seja trabalhado de forma concreta então talvez seja uma sugestão uma sugestão propositiva para que haja um avanço também na temática acesso à justiça e claro Defensoria Pública em nome dessa população vulnerável tem muito que ser ouvida mesmo tem essa expertise e essa riqueza de produção e de olhar por todos os estados de São Paulo sempre uma referência para isso em diversas áreas então faço esse registro também aqui em algum outro tema que eu tinha anotado mas em nome aqui da fluidez da nossa sessão e do nosso teto de horário aqui a gente passa então já a enfrentar a ordem específico com o primeiro processo indicado aqui a pauta não há exceções né conselheiros conselheiras há exceções a pauta primeiro processo é o processo 6.694-2022 interessado da Defensoria Pública Geral do Estado o assunto aqui é concurso de promoção do nível 4 para o 5 relativo relativo ao ano de 2022 relator conselheiro Alan Amaro Ferreira revisora conselheiro Leonardo Nascimento de Paula registrado impedimento já da conselheira Amara mas alguém impedido aqui creio que não né então Alan bom dia bem vindo com a palavra bom dia senhor presidente bom dia senhores conselheiros senhoras conselheiras um cumprimento especial ao relator o conselheiro revisor Leonardo que inclusive veio aqui nas suas férias especialmente por conta desse procedimento então eu vou bom o voto já está no sei eu vou tentar fazer alguns recortes para tentar ser mais objetivo aqui na enfim na leitura né então como bem salientado pela presidência né trata-se do procedimento relativo ao processo de promoção na carreira do nível 4 para o nível 5 do ano de 2022 o edital foi aberto o certame foi aberto pelo ato do defensor público geral 25 de janeiro 2022 mas só foi publicado no dia 26 de abril desse ano então como comentávamos antes da da sessão esse conjunto de processos de promoção se iniciou tardiamente nesse ano da metodologia do voto então eu comecei o voto pela primeira quinta parte da lista né diante do disposto no artigo 17 da deliberação 398 de 2022 sobre a lista de antiguidade eu observei que seis defensores públicos e defensoras públicas não se inscreveram muitos deles se promoveriam caso tivessem se inscrito e eu tomei o cuidado de abrir consulta esses colegas e todos de fato afirmaram que não se inscreveram mesmo então eu não observei nenhum tipo de erro no sistema e portanto excluí esses defensores públicos da lista de antiguidade e também fiz uma menção ao defensor público Bruno Haddad Galvão em memória né que também estava nessa nessa primeira quinta parte da lista é uma homenagem em razão enfim do seu falecimento é e sobre a lista de antiguidade então eu consolidei isso apenas excluindo esses defensores defensores que não se inscreveram vou pedir a Vênia para listar esses defensores ao final com a lista definitiva da promoção quanto a lista de merecimento eu também verifiquei que havia defensores que não haviam se inscrito só que esses defensores acabaram não juntando documentos então eu presumi que de fato eles não se inscreveram pelo critério do merecimento apenas pelo critério da antiguidade eu observei uma questão que foi a da defensora pública Leila Rocha Sponton ela juntou todos os documentos concernentes ao merecimento mas constava no sistema que ela estava inscrita apenas pelo critério da antiguidade e eu também abri consulta a essa defensora pública e ela confirmou que tinha se inscrito pelos dois critérios inclusive apresentando apresentando comprovante de inscrição nesses dois critérios mas como eu acabo desclassificando essa defensora pública por uma outra questão habilitei ela provisoriamente para minha análise mas de fato há um outro impedimento para sua promoção uma outra questão é que muitos defensores públicos inscritos pelo critério do merecimento juntaram peça protocolizada após 28 do 1 de 2022 o edital concernente ao concurso público fala que as condições existentes analisadas seriam até 28 do 1 de 2022 então um conjunto de defensores juntou peça posterior então a defensora pública Leila Roches Ponton juntou uma peça protocolizada em 23 do 3 de 2022 a defensora pública Carol Rangel Nogueira juntou uma peça protocolizada em 1 de abril de 2022 a defensora pública Katia Silene Giraldi apresentou uma peça protocolizada em 12 de maio de 2022 o defensor público Luiz Raskovski juntou uma peça protocolizada em 9 do 2 de 2022 a defensora pública Érica Vasconcelos de Lima Pompeu juntou uma peça protocolizada em 15 do 3 de 2022 de modo que em razão disso eu desclassifiquei esses colegas Uma outra questão foi do defensor público César Augusto Luiz Leonardo em que pelo sistema não havia a juntada da peça processual o defensor público juntou um relatório atualizado mas da peça processual não entretanto ele pediu reaproveitamento dos documentos anteriores em razão de entender que não é necessária uma nova juntada de peça processual eu entendi como atendido esse requisito diferentemente aí é um outro caso dos defensores públicos da defensora pública Betânia Devec Ferraz e do defensor público José Moacir Doreto Nascimento esses defensores públicos apresentaram inscrição por merecimento e pediram o reaproveitamento das peças anteriores entretanto eu observei que nos concursos apreciados por esse colegiado nessa formação se entendeu que a peça o relatório o relatório circunstanciado melhor dizendo deve ser atualizado de modo que não é possível reaproveitá-lo então pelo concurso de promoção do 2 para o 3 relativa a 2022 relatado pelo excelentíssimo conselheiro Júlio César Tanone houve por exemplo a desclassificação de 15 inscrições na concorrência pelo critério do merecimento porque desacompanhadas dos documentos obrigatórios houve recursos um recurso específico que mais me interessa que é o tombado número 6 2022 0018 127 e nesse caso o impugnante teria apontado que teve a sua inscrição deferida não foi desclassificado em nenhuma das etapas contudo não consta a sua pontuação o excelentíssimo senhor relator conselheiro Rafael Português entendeu que houve uma correta eliminação sumária desse caso já que não foi juntado o relatório circunstancial como exigido no artigo 20 da deliberação CSDP 398 e do artigo 6 do próprio edital situação pelo qual entendeu pelo não acolhimento do recurso sendo seguido pelo colegiado então senhores conselheiros senhoras conselheiras eu vejo um encaminhamento do entendimento do colegiado no sentido de consolidar a posição de que pelo teor do artigo 20 da deliberação CSDP 398 e o disposto nos respectivos editais o relatório circunstanciado de atividades deve ser atual de modo que não é possível não é possível solicitar o reaproveitamento desse documento pelo que eu estou entendendo do que o conselho tem decidido inclusive recentemente diferentemente da peça processual e dos outros documentos pontuadores e nesse sentido portanto eu desclassifiquei o defensor público José Moacir do Areto Nascimento e a defensora pública Betânia Deveque Ferraz que acabou sendo promovida por antiguidade e ante falta de inscrições e tantas desclassificações infelizmente eu precisei pinçar defensores públicos e defensoras públicas de fora de um quinto da lista e nesse sentido foram incluídos o defensor público Guilherme Crahembu Silveira Pitina que obtinha a votação expressiva de 33,1 pontos a defensora pública Clarissa Portas Batista da Luz que também oferiu 24,2 pontos o defensor público Patrick Lemos Cassicedo que oferiu 20 pontos a defensora pública Ana Paula de Oliveira Castro Meirelles Levin que oferiu 15,2 pontos a defensora pública Vivian Monseft Castro que oferiu 13,8 pontos e a defensora pública Ana Rita de Souza Prata que oferiu 12,8 pontos então também monto aqui a lista de merecimento a lista de promoção por merecimento então em suma passo a ler a lista de promovidos Daniela Daniela Picolotto Antiguidade Pedro Pérez Pedro Pereira dos Santos Pérez Merecimento Carolina Rangel Nogueira Antiguidade César Augusto Luiz Leonardo Merecimento Lucas Correia Abrantes Pinheiro Antiguidade Samanta Cristina Lopes de Souza Ramos Merecimento Anísio Vieira Cacheta Cacheta Júnior Antiguidade Regina Bauab Merlo Merecimento Tânia Cristina de Oliveira dos Santos Antiguidade Filo Walter Moreira dos Santos Júnior Merecimento Carolina Nunes Panain Gioia Antiguidade Helena Pires de Oliveira Merecimento Érica de Vasconcelos Lima Pompeu Antiguidade Guilherme Crahembu Silveira Pitina Merecimento Betânia Devec Ferraz Antiguidade Clarissa Portas Baptista da Luz Merecimento Alessandra Pereira de Melo Antiguidade Patrick Lemos Cassicedo Merecimento Juliana Garcia Popic Antiguidade Ana Paula de Oliveira Castro Merecimento Cátia Silene de Oliveira Giraldi Antiguidade Vivian Monsef de Castro Merecimento Karen Patrícia Bandeira Pereira Ferreira Antiguidade Ana Rita Souza Prata Merecimento Maria Fernanda dos Santos Elias Málio Antiguidade Esse é o meu voto com a revisão do excelentíssimo conselheiro Leonardo Nascimento de Paulo qual submeto a apreciação do egrédio superior A guisa de nota final observa que os concursos de promoção tem se mostrado pela minha percepção como um terreno cercado de armadilhas formais que acabam por eliminar defensores públicos e defensoras públicas que no mérito nas substâncias seriam merecedores da promoção reforçado por alguns entendimentos que acabaram até se consolidando no colegiado então eu deixo consignada a minha solidariedade aqueles e aquelas que por algum elemento formal foram desclassificados e encaminho recomendação a CTI no sentido de desenvolvimento de caixa de aviso quanto a adequação dos documentos então por exemplo a pessoa vai juntar a peça que pelo menos tem algum aviso que a peça pelo entendimento do conselho deve ser uma peça formal ou seja talvez pensar em alguns mecanismos nesse sentido e também um convite à Associação Paulista de Defensores e Defensores Públicos na direção de elaboração de materiais que possam ajudar os associados associados a se desmiciliar dessas armadilhas é como voto então devolvo a palavra à presidência em discussão tá uma palavra Presidente só para como revisor do processo ratificar o voto do conselheiro Alan e bem brevemente parabenizar seu testemunho aqui de quanto ele se dedicou para elaborar esse voto trabalho diligente do Alan que desde o início cobrou da parte de todos nós aqui que nos dedicássemos a esse tema para que conseguíssemos terminar no prazo adequado já que o prazo estava foi exíguo né esse ano para que nós pudéssemos avançar e terminar os processos de promoção que com esse acho que conclui né então conseguimos aí e queria publicamente homenagear o conselheiro Alan pelo voto parabéns Alan e devolvo a palavra em discussão em deliberação aqueles que concordam com o voto do conselheiro relator permaneçam como estão então portanto é aprovado o concurso de merecimento parabéns ao conselheiro Alan lista vai ser publicada segue para o prazo né dos recursos eventuais impugnações eventualmente ele retornaria aqui na sessão da semana que vem como aliás minto na outra ainda foi justamente né o motivo pelo qual a gente teve uma cautela de colocar no dia de hoje aqui esse concurso pode falar no microfone exato exato na última a gente vai apreciar os recursos aí eventualmente a gente vai ter uma uma margem de análise para eventualmente pela magnitude de eventuais recursos os temas que podem ser complexos até marcar uma sessão extraordinária não acreditamos nisso mas pelo menos tem uma margem né para eventualmente uma vista e depois define mesmo no dia 16 né mas enfim aguardemos então parabéns do conselheiro Alan a mala resistendo o impedimento da conselheira Mara que ela queria fazer uma consideração aqui sobre a CTI específico agora que ultimou o processo obrigada presidente eu dialoguei com a CTI recentemente solicitei algumas melhorias possíveis que eles já estão analisando de fato a gente tem questões que são necessárias que vão exigir da CTI desenvolvimento de sistemas e outras mais simples a gente tem para o ano que vem algumas questões que já estavam programadas pela CTI para entrar em execução para melhoria do sistema mas a gente já tem avançado nesse diálogo então eu acho que todos os conselheiros que se debruçaram sobre o processo de promoção esse ano e que tiverem alguma sugestão de necessidade do que você sentiu que pode ajudar para melhoria do sistema acho que pode dialogar com a gente a gente conversa com a CTI porque tem coisas que são muito simples e outras não mas acho que tudo que vier já ajuda bastante porque de fato é bastante trabalhoso então só para esclarecer que a gente está avançando internamente nesse diálogo tá bom? Obrigada presidente eu que agradeço Mara eu que agradeço conselheira Mara então seguindo conselheiros conselheiras processo sei 20.207 2022 que tem como interessado a coordenação do núcleo especializado de defesa do consumidor o assunto aqui é proposta de abertura de inscrições para integrantes desse núcleo especializado no DECOM relatora conselheira Mara Renata da Mota Ferreira bom dia bem-vinda e com a palavra trata-se de pedido de abertura de inscrições para integrantes do núcleo especializado de defesa do consumidor no DECOM o pleito decorre da desistência da defensora pública Juliana Mamed Viering de Barros da função de membro colaborador requerendo abertura de inscrições para integrantes com o objetivo de preencher esta e as demais vagas que já se encontravam abertas ao todo são quatro vagas para a composição do núcleo sem que existam suplentes interessados conforme indica a Secretaria do Conselho Superior considerando a necessidade exposta pela coordenação do NUDECOM e a previsão do artigo 28 da deliberação CSDP 38 de 2007 com as alterações subsequentes voto pela abertura de inscrições para membros integrantes do referido núcleo especializado com a consequente publicação de edital é como voto submetendo minhas considerações ao crivo da igreja e do conselho em discussão em deliberação aqueles que concordam com o voto da conselheira relatora permaneção como estão portanto aprovado nos termos do voto da conselheira relatora último processo indicado na hora do dia processo C21.379.2022 que tem como interessado o conselheiro Rafael Camarão Trevisan e o assunto que proposta de alteração da deliberação CSDP 285.2013 que define as normas para o gozo de licença prêmio pelos membros e servidores da defensoria pública e da outras providências relator conselheiro Alan Ramalho Ferreira novamente com a palavra estou monopolizando a palavra um pouco né bom excelentíssimos senhoras conselheiras excelentíssimos senhores conselheiros com os cumprimentos e homenagem de rigor apresento o seguinte voto trata-se de proposta de alteração da deliberação CSDP número 285 de 22 de novembro de 2013 apresentada pelo excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão Trevisan a referida deliberação define as normas para o gozo de licença prêmio pelos membros e membras e servidores e servidoras da defensoria pública do estado de São Paulo a proposta é no sentido de permitir excepcionalmente a indenização de parcela adicional de licença prêmio nas hipóteses em que o membro ou a membro ou servidor ou servidora não tem indenizado parcela em algum dos cinco anos imediatamente anteriores desde que haja viabilidade orçamentária e financeira pretende-se a inclusão na verdade a modificação do parágrafo 5º do artigo 4º nos seguintes termos artigo 4º parágrafo 5º pela proposta né excepcionalmente caso o membro ou servidor não tem indenizado parcela em algum dos cinco anos imediatamente anteriores poderá ser indenizada a parcela adicional de 30 dias no mesmo ano desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira justifica-se a proposta na medida em que a indenização da licença-prêmio é devida sempre que houver necessidade de serviço ainda nos termos do excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão considerando que a expectativa de que os quadros da instituição sigam um número inferior ao necessário pelo futuro de curto e médio prazo é inevitável que o gozo de licença-prêmio deva ser indeferido em grande parte das vezes em razão da necessidade de serviços assim a antecipação de sua indenização é só lutar para os exercícios financeiros vindouros pois reduz o montante das verbas que serão executadas futuramente eis o relatório passo ao voto inicialmente rendo-me as efusivas homenagens ao excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão pela apresentação da presente proposta pelo seu objeto mas também pelos sólidos fundamentos que alastreiam os quais adoto e aprofundo o primeiro fundamento eu chamei de estimulante a licença-prêmio compõe a esfera de direitos funcionais dos defensores públicos defensoras públicas dos servidores e servidoras trata-se de um mecanismo de reconhecimento pelos trabalhos prestados ao Estado e no caso da defensoria pública aos usuários e usuárias dos seus serviços além do período aquisitivo ou seja cinco anos ininterruptos para aquisição de licença-prêmio é necessário que o funcionário público aqui em sentido amplo não tenha sofrido qualquer penalidade administrativa após um caráter meritório na concessão da licença-prêmio de estímulo a boa prática das atribuições funcionais é o reverso da atividade correcional punitiva apresentando natureza de estímulo a atuação ótima e de prevenção de cometimento de faltas funcionais assim como nas corporações privadas a instituição de prêmios é um instrumento tanto de valorização do trabalho dispendido pelos profissionais e pelas profissionais quanto de melhoria do próprio serviço prestado o segundo fundamento eu chamei de compensatório a licença-prêmio pode ser gozada de modo a consistir em um período de descanso após cinco anos de ar do trabalho não é despiciendo reiterar a complexidade das atividades desenvolvidas pelos profissionais e pelos profissionais da defensoria pública no atendimento da demanda da população em situação de vulnerabilidade essa complexidade se revela no aspecto do atendimento em massa como triagem segundo atendimentos que se estendem recorrentemente além do horário designado por exemplo além do impacto das demandas apresentadas na própria saúde mental lidar com a pobreza estrutural e as demais vulnerabilidades é um desafio emocional para qualquer pessoa que guarde o mínimo de sensibilidade e empatia entretanto ante a necessidade de continuidade do serviço público ou mesmo por questões pessoais do defensor ou da defensora do servidor ou da servidora a licença-prêmio pode se converter em pecúnia nos termos da deliberação do CSDP 285-2013 artigo 4 parágrafo único parágrafo 1º nesse último caso o profissional e a profissional sacrifica seu direito ao descanso doando-se ainda mais à instituição e aos usuários e usuários da defensoria pública em alguma medida também aqueles e aquelas que compõem a instituição são atravessados por discrepância de classe de modo que a indenização da licença-prêmio ao revés do descanso também pode ser uma importante fonte de compensação das despesas doméstico-familiares por vezes um arrefecimento da corrosão inflacionária da remuneração ordinária que é deficitariamente corrigida pela administração superior por mecanismos próprios ou pelo poder legislativo do Estado assim por uma ou outra perspectiva a conversão da licença-prêmio em pecúnia atende ao interesse público por fim um fundamento orçamentário que também é trazido pelo conselheiro Rafael Camarão a proposta apresentada permite a indenização de duas parcelas de licença-prêmio no mesmo exercício financeiro desde que não tenha havido indenização da mesma natureza nos últimos cinco anos inicialmente é importante destacar que a possibilidade de indenização da parcela adicional subordina-se à disponibilidade de recursos financeiros orçamentários desta feita abre-se a ASO a administração pública para indeferir o pedido do defensor público da defensora pública do servidor público da servidora pública por motivos orçamentários desde que comprovados sob pena até de anulação do ato administrativo denegatório outro sim é ser disso que o orçamento da defensora pública é dinâmico pode-se dizer que é até mesmo aleatório ante a prevalência da fonte de custeio da instituição consistente em fundo arrecadatório havendo disponibilidade orçamentária é devera salutar que a administração pública antecipe seus débitos perante os profissionais que dela fazem parte resguardando recursos financeiros futuros para contextos que possam ser mais desafiadores pelo prisma econômico-financeiro a hipótese construída pelo proponente é restrita abrange defensores públicos defensoras públicas servidores e servidoras que sem receber indenizações de licença-prêmio nos últimos cinco anos completam o período aquisitivo e ato contínuo podem receber além da parcela indenizatória ordinária uma parcela indenizatória adicional dessa arte não vislumbra impactos financeiros orçamentários de grande mão da instituição diante do exposto apresento voto no sentido da modificação do artigo 4º parágrafo 5º da deliberação CSDP 285 de 22 de novembro de 2013 nos termos da proposta alterando o texto apenas para contemplar a flexão de gênero nos seguintes termos artigo 4º parágrafo 5º excepcionalmente caso o a membro membra ou servidor servidora não tenha indenizado parcela em algum dos cinco anos imediatamente anteriores poderá ser indenizada a parcela adicional de 30 dias desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira é assim como o voto submetendo ao escrutínio do egrégio colégio do egrégio conselho superior devolvendo portanto a palavra à presidência em discussão conselheiro Amara mais uma vez o Rafael Camarão também está inscrito viu Rafael pode ser a Amara na frente eu não tinha visto aqui no chat Rafael se quiser falar primeiro eu quero em primeiro lugar parabenizar os conselheiros pela proposta pelo voto rápido mas de parte por parte da administração acho que a gente precisa ter um olhar mais cauteloso então na verdade a minha fala é mais para fazer um pedido de vista com compromisso de que a gente vai se debruçar rapidamente trazer de modo mais celere possível devolvo a palavra para o presidente obrigado conselheiro Rafael obrigado presidente eu quero agradecer ao conselheiro Alain pela presteza pela celeridade que ele empregou na tramitação da minha proposta na mesma semana inclusive que ele fez esse voto da promoção que a gente sabe que é muito custoso em termos de energia para os conselheiros então fica aqui meu agradecimento pela dedicação que ele trouxe para esse caso a proposta presidente como já foi destacada nos fundamentos inclusive do voto do Alain a proposta agradeço pela retificação na flexão de gênero de fato foi uma falha que não poderia acontecer fica aqui meu pedido de escudo pela carreira mas o fundamento da proposta é de certa forma promover uma reparação histórica em relação à concessão da indenização porque não é incomum que os colegas em razão da atribulada rotina que todos enfrentamos acabem perdendo o prazo para fazer a solicitação da indenização e aí nesse contexto seria possível que no ano seguinte esse equívoco esse lapso fosse reparado e na medida do possível consertado havendo disponibilidade financeira e orçamentária a rigor do ponto de vista financeiro e orçamentário não há impacto o impacto é zero a médio prazo pelo menos porque no período de cinco anos o máximo que pode acontecer são cinco indenizações isso no texto novo e isso coincide com o que está previsto no texto atual então cada defensor poderia receber a título de indenização cinco parcelas em cinco anos na regulamentação de hoje na nova regulamentação essa equação segue a mesma então seguimos com cinco indenizações no período de cinco anos ainda que sejam concentradas duas delas num único exercício desde que haja disponibilidade financeira e orçamentária embora eu entenda a necessidade de por parte da administração de olhar com mais atenção para o caso como não há a rigor impacto financeiro e orçamentário ainda que haja a própria deliberação traz essa previsão o que há na verdade é uma preocupação com a viabilidade administrativa de tramitar esses pedidos todos considerando a iminência do término do exercício e a iminência do recesso talvez não aprovação na sessão de hoje na sessão da próxima semana torne inviável a aplicação e a implementação da proposta ainda nesse exercício que eu acho que seria salutar em todos os aspectos a carreira com certeza tem bastante interesse em que isso eu peço aqui o meu pedido para que a conselheira Mara se possível traga o processo de volta no prazo regimental já na próxima semana para que a gente em paralelo a isso já possa pensar numa forma de estabelecer o funcionamento dessa nova regulamentação ainda no decorrer desse ano de todo modo apenas para fim de registro já que eu estou em período de gosto de férias inclusive não tinha feito esse registro antes presidente peço desculpa eu não sei exatamente ainda se estarei presente na próxima semana então já aproveito aqui para antecipar meu voto inclusive na condição de proponente pela aprovação da deliberação nos exatos termos do voto do relator presidente era essa minha contribuição obrigado obrigado conselheiro Rafael então consignado então antecipação do voto do conselheiro Rafael nós temos o voto do conselheiro relator também gostaria de adiantar meu posicionamento também endossando o voto apresentado pelo conselheiro muito bem apresentado pelo conselheiro Alan Ramalho conselheiro Rafael português quem mais presidente como eu estou de férias também não sei se conseguirei participar da próxima sessão também vou deixar registrada antecipação do meu voto no mesmo sentido do voto do relator do conselheiro Alan obrigado registrado o voto do conselheiro Leonardo de Paula pessoal então vamos lá registrado os três votos antecipação dos três votos então vocês vão com vista defensoria pública geral vai avaliar CGA enfim lembrando que esse ano porque previsto no orçamento perfeitamente e também a execução orçamentária e financeira na instituição viabilizava esse movimento diferente de outros anos foi viabilizado para servidores e defensores o pedido a solicitação mesmo para quem não observou o prazo mesmo para quem perdeu o prazo lá atrás esse mês de dezembro esse pedido obviamente ele altera a dinâmica e amplia essa possibilidade aí sim tem a questão da disposição orçamentária e financeira que é um aspecto a ser avaliado então esse compromisso da defensoria pública geral da segunda sub de tornar e trazer isso aqui ao conselho o mais rápido possível conselheiros conselheiras que nós finalizamos aqui os processos indicados na ordem do dia de hoje que a gente cumpriu aqui de maneira eficiente o objetivo com a concisão nas falas enfrentamos processos aqui que em alguma perspectiva eles dificultavam o nosso programa de fechamento do ano do conselho lembrando que em paralelo que muito provavelmente deve aportar na semana que vem na sessão do dia oito na quinta-feira a questão do processo do edital de abertura do nono concurso que é uma questão urgente como a gente sabe esse é um processo que tem que enfrentar esse ano ainda seria muito importante e o outro é obviamente a ultimação do concurso da promoção do 4 para o 5 que nós também começamos a enfrentar aqui então quero agradecer a todos e todas aqui lembrando nossos próximos compromissos dia oito sessão ordinária do conselho e eu vou até pedir aqui para a Sara confirmar mas nós temos o PADs dia 15 de dezembro nós temos aí PADs para além da sessão ordinária do dia 16 então agradeço aqui a todos e todas mais uma vez pela participação conselheiros e conselheiras toda a nossa equipe aqui de apoio CTI secretaria enfim comunicação todos que nos dão suporte e ótima sexta-feira aí a todos e todas declaro então encerrada a sessão e até o nosso próximo encontro e até o próximo encontro